Eu já peguei várias novinhas do sotaque diferente Eu já peguei várias novinhas do sotaque diferente Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou ô gente Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou ô gente Que bagulho doido, olha essa parada Peguei uma paulista e ela falava Bota parça, saca parça, bota parça, saca em mim parça Bota parça, saca parça, saca em mim parça Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar pra te machucar Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou ô gente Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou ô gente Bota parça, saca parça, bota parça, saca em mim parça Eu sou o sado, sou o sado, sou o sado E eu se desço, o moral de Nova Canaã, Balear Aqui na mineira a Mãe, ma Materia não tem nada Ah data, intalente buce bola em mim troca do ccm 100 mil e 6 Você é muito chorado É a Jacvoura vra, a Xerá é a Cardiçossu, tá qui de perente Jacvoura vra, a Xerá é a Cardiçossu, tá aqui de perente Tá quem éida mineira, ela falou ui, tá quem na baiana ela falou uxe Tá quem éida mineira, ela falou ui, tá quem é baiana ela falou uxe Mata quem é parkourou louco, para essa parada Fui comer uma paulista e ela fala Bota parça, taca parça Bota parça, soque em mim parça Bota parça, taca parça Bota parça, soque em mim parça Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou oxê Aqui na mineira ela falou uai, aqui na baiana ela falou oxê Bota parça, taca parça Bota parça, soque em mim parça Bota parça, taca parça, taca parça Bota parça, soque em mim parça You have me suicidal, suicidal, do que você say is Mano cacaceiro, vim Ah, 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 ah Mas não é suficientemente Alô, dona, direta Ah, 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 ah Aquele é penetrado de você, mano Vem cá, caseiro MCT Eu sei, tá, me tentando Ah, 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 ah